Outro dia perguntaram quem foi o famoso que declarou apoio ao Lula que você achou mais surpreendente, eu falei, foi o Alckmin. Porque você já teve essa polarização lá atrás, eu lembro de 2014, foi uma eleição bastante polarizada também. Não tinha rede social igual agora, né? Então acho que isso era um ingrediente que deixava pelo menos a impressão de uma polarização menor. Mas era disputa entre Aécio, PSDB e Dilma. Agora, a pessoa que era um símbolo do PSDB, que era o Alckmin, já chegou a concorrer como presidente, fazia discursos falando que a gente não poderia deixar o Lula voltar à cena do crime. E ele aparece como vice do Lula. Aquilo foi realmente muito surpreendente. É o que você falou do teatro das tesouras, né? Era mais ou menos como criar duas facções aqui, a tem, os bolcheviques e os mexeviques. Aí um é mais radical, o outro parece mais moderado, mas ambos querem a mesma coisa no final das contas.